Pene ao funghi e abobrinha, um prato muito prático de preparar, com um sabor incrível. Em menos de uma hora, você vai surpreender com aquele jantar especial. Você vai precisar de sal, macarrão tipo penne, funghi seco, azeite, cebola, abobrinha, tomate, margem meu segredo, vinho branco, creme de leite Nestlé, tomilho fresco. Vamos à receita. Leve ao fogo uma panela com 2,5 litros de água e o sal. Assim que a água ferver, adicione o macarrão e deixe cozinhar até ficar al dente. Para o molho aderir melhor à massa, cozinhe o macarrão sem óleo ou azeite. Para o preparo do molho, cubra o funghi com água e deixe de molho por 30 minutos. Antes de ser utilizado, o funghi deve ser hidratado para ficar macio. Retire o funghi da água, corte-o em tiras. Em uma panela, aqueça o azeite para refogá-lo com a cebola. Junte as abobrinhas, os tomates e o margem meu segredo. Margem meu segredo é o único com 7 pedaços de vegetais e pode ser utilizado em qualquer tipo de preparo. Agora, acrescente o vinho e mexa por cerca de 5 minutos ou até que o álcool evapore. Desligue o fogo e adicione o creme de leite Nestlé. Adicione o creme de leite sempre com fogo desligado, para que mantenha uma cremosidade ideal. Acrescente o molho ao macarrão escorrido e finalize com o tomilho. As ervas frescas combinam muito bem com massas. Além de darem um sabor diferente, deixam o prato muito mais bonito. Agora que você aprendeu a preparar esse prato delicioso, que tal convidar aquela pessoa especial para o jantar? Bom apetite! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti